Olá, estimados irmãos! Chegou o grande momento da nossa festa da Paróquia Sagrada Família. Então, você que faz parte desta pastoral, você faz parte deste movimento, que nos ajudou a caminhar durante todo este ano. Então, a gente gostaria de celebrar a sua dedicação, a sua fé, a sua fidelidade, seu compromisso com a paróquia, juntamente com tantos outros irmãos que somaram para que nós pudéssemos chegar mais um ano e celebrar este grande momento da nossa vida paroquial. Então, a gente gostaria que você viesse participar daquele dia que você foi convidado, mas participar todos os dias da novena, preparando o coração, preparando o espírito, para que possamos louvar, agradecer a Deus por tudo aquilo que dEle nós recebemos e pedir a graça para que, mais um ano que iniciaremos, a gente possa dar conta do recado, a gente não desanime diante dos desafios, mas que a gente se alegre com a presença dos irmãos, com a presença dos sacerdotes, dos religiosos, daqueles que nos inspiram, que nos ajudam, sim, a dar passos significativos neste compromisso como discípulos e discípulos de Jesus. Então, nossa gratidão pela sua presença, pela sua participação, pelo sentido de pertencimento a esta paróquia. Então, a nossa gratidão e a gente aguarda vocês todos os dias aqui conosco. Deus abençoe.